Música Senhoras e senhores, hoje é a reunião geral do Fórum Permanente e estamos aqui reunidos no momento de mudanças. Nesse ano de 2023, o Fórum entra em um novo momento. Nossas três palavras-chave ainda são mobilização, estudos e ação. E a informação continua sendo a base para a tomada de decisões. Mas, a partir desta nova legislatura, caberá à deputada Tia Ju, segunda vice-presidente da mesa diretora, a condução do Fórum. Trabalharemos juntos, sempre atentos aos grandes temas debatidos no Estado, buscando desenvolvimento e ações oportunas e efetivas. Essa reunião de hoje é fundamental para traçarmos metas que serão levadas para o ano de 2023. Convido para falar a deputada Tia Ju, representante da mesa diretora da LERJ do Fórum Permanente. Bom dia a todos e todas presentes aqui nesse auditório e também online, todos os representantes e instituições que estão presencialmente e online. Já quero começar trazendo saudações calorosas e abraço fraterno do meu presidente, do nosso presidente dessa casa, Rodrigo Bacelar. Que na oportunidade não pôde estar presente, mas já deixando aqui o abraço afetivo de todos e dizer que vocês continuarão sendo muito importantes para a casa e para essa presidência da Assembleia Legislativa, como sempre historicamente foram. Mais uma vez, bom dia a todos. Eu sou a deputada Tia Ju, para quem não me conhece, estou no meu terceiro mandato e também sou a segunda vice-presidente da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Eu gostaria de registrar também que eu estou na mesa diretora, como segunda vice-presidente, a convite do presidente Rodrigo Bacelar, o que muito me orgulha e eu tenho imensa gratidão a ele nesse sentido da preocupação de dar continuidade à presença feminina na mesa diretora, nesse momento agora, ampliando essa participação das mulheres, éramos três na mesa diretora, uma foi para assumir a prefeitura, uma prefeitura e ficamos duas mulheres na mesa diretora. Dessa feita, o presidente Rodrigo Bacelar colocou três mulheres na mesa diretora, todas de partidos diferentes, sou eu a segunda vice, nós temos a deputada Franciane Mota, nós temos a deputada Célia Jordão, e temos a deputada Zaidan também fazendo parte da mesa diretora da Assembleia Legislativa, ajudando o presidente Bacelar a tomar as decisões dessa casa e do colegiado de 70 deputados. O presidente Rodrigo Bacelar, como já disse, me convidou nessa legislatura para estar à frente também do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, o que muito me honra e, ao mesmo tempo, me traz um peso de responsabilidade imenso pelos trabalhos que esse fórum já vem desenvolvendo. Quando o presidente me convidou para estar à frente também do Fórum Permanente de Desenvolvimento, que é um grande desafio, de pronto, eu aceitei. E aqui, mais uma vez, a deputada Índia Armelal também me perdoe, faz parte da mesa diretora. A deputada Índia é deputada de primeiro mandato, ela é do partido do PL e também faz parte da mesa diretora, bem lembrada. Ela já está aí? Deputada Índia, por gentileza, venha compor a mesa aqui conosco. Deputada Índia Armelal também compõe a nossa mesa diretora aí, completando o quadro de mulheres da Assembleia Legislativa, de primeiro mandato, mas muito atuante, muito presente, participativa, tanto nas comissões, na reunião de mesa diretora, já esteve presente, nas reuniões, e a gente está aí fazendo as trincheiras, não é, Índia? Das mulheres sentadas nos espaços de poder, de representatividade. É um prazer, uma honra. Tem outros deputados também que ficaram de vir participar. É uma honra tê-la aqui comigo nessa reunião, nessa nossa primeira reunião do Fórum Permanente. Já transmiti aqui o meu abraço do presidente da Casa da Assembleia Legislativa, que neste ano de 2023, para estar à frente de um fórum que completa 20 anos, eu queria uma salva de palmas para esse fórum que representa todos vocês, os presencialmente e os que estão online. Parabéns a vocês. Esse fórum vem promovendo inovações a partir da interação constante entre a academia, setor produtivo e poder legislativo. Junto com o novo subdiretor, que é o Frederico, que está aqui ao meu lado, o Frederico Lima, as 68 instituições que compõem o fórum e a nossa equipe de trabalho extremamente capacitada, sei que daremos continuidade a este trabalho de excelência, mas com o foco em avançar cada vez mais. Também sei que o objetivo de todos que estão reunidos aqui hoje é o desenvolvimento social, econômico e ambiental do Estado, e que este espaço é o ideal para discutirmos sobre isso. É hoje que iremos definir os temas prioritários que estarão na agenda de trabalho do órgão ao longo do ano, que traçaremos novas metas para progredirmos. Acredito que, através de diálogos francos e transparentes, iniciativas afetivas, além de muito estudo e uma maior participação dos cidadãos, que conseguiremos aperfeiçoar nossas políticas públicas. Por isso, estaremos sempre de portas abertas para todos que queiram participar das nossas reuniões ou deixar a sua colaboração. Vale ressaltar que o nosso foco será sempre, e as nossas decisões serão sempre tomadas em conjunto e com a participação de todos os senhores e todas as senhoras. O fórum é de todos nós. Muito obrigada. Bom, mais uma vez gostaria de agradecer a todos os presentes, aos que estão aqui presencialmente, Fernanda Garcia, da Alerj, Ronaldo Guimarães, da Alerj, Sandro Garcia, da CESIERJ, Marcos Nogueira, da Luz, da ABEAMA, Alexandre Bersama, da ABEAMA, Rodrigo Barreto, da Firjan, Luiz Domingos Vieira, da CESIERJ, Isabel Brito, da CEPERJ, Bianca Leda, do CEPERJ, também, Maria Viviana Cabral, da PPGR, Mauro Osório, da Alerj, Sandra Mesquita Sanches, da Escola Superior de Propaganda e Marketing, Rafael Barreto Almada, do Conselho Regional de Química, Heitor Soares Mendes, do Centro Federal de Educação Tecnológica, Celso Sock, Cândida Machado, do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Pereira Marujo, do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação Sustentável, Gladstone Santos Júnior, da Rio Indústria, Associação de Indústria do Estado do Rio de Janeiro, Marco Antunes Nunes, Antunes, desculpa, Navega, do Conselho Regional de Turismo da Região Turística, da Costa do Sol, Murilo Freire Júnior, da Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária, Benito Parets, do Sindicato das Empresas de Informática, Delmir Custodo, do Conselho Regional de Contabilidade, Tatiana Machado, da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Jorge de Souza, do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, Joilson de Assis Cabral, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Raíza Vieira, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Rafael Barreto Almada, do Instituto Federal de Educação, Rafael Monteiro, da Costa Silva, do Conselho Regional de Administração, Wagner Siqueira, do Conselho Regional de Administração, Roberta Franz, da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia e Informação, Renato Mansur, do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Gerson Oliveira, da Fundação de Centros de Ciências, Jamed Nasser, do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio de Janeiro, Niuri Faria, do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio de Janeiro, Robson Lima, da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Rio de Janeiro, Ana Gabriela, do Carmo, do CREI-RJ, Marcos Bastos, da UERJ, João Leal, da Empuc, e os online, Leonardo Fuer, da Universidade Veiga de Almeida, Otávio Barreto, da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro, Ana Borbas, da Ordem dos Advogados do Brasil, Vicente Moretti Conte, do Conselho Regional de Biologia, Márcio Girão, do Clube de Engenharia, Vivian Telles, do Centro Universitário da Serra dos Órgãos, Carlos Augusto, da Rio Indústria, Aix de Oliveira, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Mariela Carmadelli, da Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária, Ana Paula Vasconcelos, da Associação de Gestores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, Raul Lopes, da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, Paulo Kendi, da Associação das Empresas de Engenharia, Cristiane Oliveira da Graça, da Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária, e Gerri Zilli, da Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária. Se deixei de mencionar alguém, peço desculpas, mas esses foram os nomes que chegaram até mim. Não se mencionei algum nome... Desculpa quebrar aqui o protocolo, mas tem aqui representantes da Firjan, talvez não foi dado ali, citou? E qualquer um de vocês, tanto online ou presencial, que não foram citados, por gentileza, pode anunciar que a gente vai aqui ao longo da... Não tão longo assim dessa reunião, a gente vai citar, fazemos questão de nominalmente citar todos vocês que estão participando dessa primeira reunião do fórum. Bom, agora eu passo a palavra à deputada Índia Armelar. Armelau. Armelau. Bom dia para todos. Para mim é sempre uma experiência, cada dia um local novo. Graças a Deus tenho nobres amigos aqui, deputados, que me ajudam, não é, Tia Ju, com a experiência que já tem na casa. O meu gabinete é o 502, vai estar aberto para todos. Independente de bandeira ideológica, nós estamos pela população. Lógico que eu vou defender a minha linha ideológica, mas quando a gente tem uma coisa em comum, que se chama bem da população do estado do Rio de Janeiro, a gente tem que sentar e conversar com todos. Então, aqui eu estou por vocês e com muito bem abençoado aqui, né, com a Tia Ju, na mesma comissão das mulheres, pelas mulheres, na comissão de esporte, comissão de segurança, comissão de crianças com deficiências. Eu sou bem atuante, não entrei para ser só mais uma. Então, por favor, me usem. Me usem aqui para ser o porta-voz de vocês, que eu quero ajudar muito. Fico muito feliz de poder estar nessa mesa aqui. Conhecendo o Frederico hoje, vamos ser um time muito bom. E essa alérgia aqui é a casa do povo. Vocês se sintam sempre muito bem aqui. Obrigada. Obrigada, deputada. Agora eu convido para falar o senhor diretor Frederico Lima, diretor do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Bom, primeiramente, bom dia a todos os participantes da reunião geral de 2023 do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro. Antes de qualquer coisa que eu fale, é importante eu agradecer. Agradecer ao presidente da LERJ e também presidente do Fórum, Rodrigo Parcelar, agradecer ao vice-presidente da mesa diretora, Tia Ju, pela confiança que permitiu que eu pudesse encrençar nessa maravilhosa equipe. E quando eu falo maravilhosa, é maravilhosa mesmo, com a presença de todos, inclusive de vocês. Em um prévio resumo, para quem não me conhece, eu sou graduado em licenciatura em Química e bacharelado em Química pela Universidade Federal Fluminense. Tenho pós-graduação em Cultura Afro-Brasileira e Indígena, pela PUC de Petrópolis, em Educação Ambiental pela Universidade de Cândido do Mente, e mestrado em Química, em Síntese Orgânica, no Instituto Militar de Engenharia, e também em Educação Tecnológica pelo Cefete Celso Succov, do Estado do Rio de Janeiro. Atuei durante muitos anos como professor da UF, no Departamento de Química, e atuei a minha vida toda no IFRJ, onde lá eu me aposentei. Eu conheci o IFRJ, na verdade, quando eu entrei, não era a IF, ele era a Escola Técnica Federal de Química do Rio de Janeiro, que trabalhava em dois corredores do Cefete. Então eu vi toda, fui e participei de todo esse caminho até nos tornarmos um IF. E é assim, muito legal, muito bom, meu Rafael, atual reitor do IF, aqui na plateia. Bom, gostaria mais uma vez de deixar o meu agradecimento por estar participando da equipe do Fórum Permanente da Lerge. E gostaria também de agradecer a Geísa Comis, que durante anos foi gestora desse Fórum, e que por tudo que ela deixou, nos deixou, esperando estar à altura de substituí-la. E não posso deixar de agradecer isso, não posso mesmo, a essa equipe tão competente que faz parte do Fórum, e que hoje eu faço parte. Então, eu acho que vai ser até melhor para você, até para ver. Bom, então vamos lá, na apresentação dessa vigésima reunião. O Fórum foi criado pela Lerge em 2003, e em resumo, o que é o Fórum? Ele é um espaço, um espaço onde ocorre a interação entre a academia, a sociedade civil organizada, e o poder legislativo. E, através das câmaras setoriais, dos grupos de trabalho e da plenária, criamos e aprimoramos políticas públicas importantes para o nosso Estado. Como funciona o Fórum? Lógico que é porque há muitos de vocês, isso não é uma surpresa, mas vale a pena relembrar. O Fórum da Lerge, num primeiro momento, nós estamos vendo aquele caminho sinuoso que parece uma montanha russa, o Fórum da Lerge, no início, promove os encontros, por meio das suas câmaras setoriais e grupos de trabalho, reunindo essas três instâncias que eu acabei de falar, a sociedade civil, a academia e o poder legislativo, para depender temas importantes para o desenvolvimento do Estado. No segundo momento, a partir desses encontros, surgem ideias que se transformam em projetos de lei. Olha a importância desse Fórum. que também são apresentadas as propostas de aperfeiçoamento das leis e projetos que tramitam na Casa, apresentados pelos deputados. Num quarto momento, o projeto de lei é colocado em pauta para votação no plenário. E aí, num quinto momento, o projeto passa pelo trâmite natural, que passa por diversas modificações e tramitações, até chegar no texto final. e, finalmente, o Fórum alcança o seu objetivo, que é a lei ser finalmente aprovada e enviada para sanção do governador do Estado. A estrutura do Fórum, nós temos ali, à frente, o presidente da Alerja, que também é presidente do Fórum, Rodrigo Parcelar, abaixo, logo abaixo, a tia Ju, eu representando toda a equipe do Fórum, e as câmaras setoriais e grupos de trabalho. Vale a pena deixar claro que o grupo de trabalho, ele aparece mediante demandas que vão acontecendo nas reuniões das câmaras setoriais. Foi o caso desse grupo de trabalho que está aqui. E como é que, ano passado, fazendo um apanhado do ano passado, nós registramos 72 reuniões e eventos que reuniram nada mais, nada menos do que 1.166 pessoas ao todo. Nessas reuniões, foram conversados, foram debatidos vários assuntos, desde o mercado de carbono, a energia eólica offshore, aeroporto do Galeão, lixo zero, vários debates ocorreram, inclusive na lei do celuarte também. O programa Rio Foco, que é produzido pelo Fórum e levado ao ar pela TV Alerj, ele produziu, em 22, 41 programas, com 3.815 visualizações no YouTube. Os programas mais assistidos foram empreendedorismo e desenvolvimento local, Arroz Anã, Senar Rio, oferece o curso de capacitação e turismo rural para produtores do Estado. Além desses que foram os mais assistidos, também tivemos Metaverso, também tivemos a questão da energia eólica offshore, ou seja, outros, o próprio ESG na administração pública, que também ficaram em um patamar de bastante assistência. Conectividade. Nos tempos de hoje, conectividade é tudo. E para nós a conectividade é muito importante, porque ter uma boa conectividade significa trocar informações. E para o Fórum, essa é uma arma poderosa, trocar informações. lembrando que aqui, de certa forma, como eu estava conversando ali no hall antes, nós produzimos um conhecimento com base em todas essas informações. Então, a informação é praticamente a nossa matéria-prima. E, só para a gente ter uma ideia, somando todas as mídias sociais, nós chegamos a 19.844. Fazendo uma pequena brincadeira, não chegamos ao número do Messi, ou do... mas é bem expressivo. Bom, e já pensamos em algumas ideias para esse ano. Quais são as ideias? Primeiro, o encontro com o IBGE. O IBGE está acabando de organizar o seu censo, de 22. Nós conversamos, vamos conversar, já conversamos, já tivemos uma prévia com o José Francisco, por telefone, e temos uma reunião marcada para segunda e terça-feira. E ele vai apresentar os resultados, principalmente no recorte Rio de Janeiro, aqui nessa casa. Muito importante. Pensamos também em um fórum ESG, um seminário que buscará abortar os principais temas relacionados à responsabilidade ambiental, social e governança corporativa. Além disso, vamos trabalhar, esse ano ainda, o fórum Economia do Mar, ou Economia Azul, que é extremamente importante, levando em conta que são gerados 8 mil empregos diretos e indiretos, a cada 1,5 bilhão investidos no setor. É um setor, que eu diria, a nova fronteira da economia, que tem que ser olhado com muito carinho e com muito amor. E uma diferenciação que nós vamos tentar, vamos arriscar esse ano, que é o Fórum das Comunidades. Nós vamos ampliar a presença e a atuação do fórum, além dos muros da LERJ, somando os grupos empreendedores e as coisas e ideias que contribuem para o desenvolvimento do Estado. Então, vamos sair um pouco das nossas paredes, vamos às comunidades, ver esses empreendedores que lutam ali e que têm excelentes ideias e fazer com que eles participem também do fórum. Bom, já organizamos o nosso primeiro semestre e aí, já organizamos o nosso primeiro semestre e essas são as datas de todas as reuniões das câmaras setoriais. Nós vamos começar no dia 13 do 4 com a Câmara Setorial de Cultura, Turismo e Esportes. Ok? No dia 13 do 4, às 10 horas. E esse calendário depois vai ser repassado e também vai estar no site. Não precisa se preocupar. É só para mostrar que nós já estamos com essas datas já totalmente acertadas. e vamos terminar o primeiro semestre no dia 27 do 6 com uma reunião de formação profissional. Às 14 horas. Ok? Então, gente, o que eu tinha que falar, aqui está o Query Coach para que você mantenha o seu cadastro atualizado e se vocês sigam as nossas redes sociais e se vocês quiserem ter todos os dados a respeito do Balanço 22 mais detalhados, por favor, acessem o Query Coach ou entrem no site. que vai estar tudo lá. Eu não perdi tempo. Por quê? Por que eu vou perder tempo em fazer tantos detalhes? Porque a reunião, na verdade, é de preparação desse ano. Então, eu quero mais ouvir vocês do que ser ouvido. A minha equipe está pronta para ouvir os temas que nós vamos trabalhar para que a gente possa arregaçar as mangas e começar o trabalho o mais rápido possível. O ano, para nós, começa hoje. E nós temos uma certa urgência em trabalhar. Ok? Obrigado. Sim, sim. Bom, agora o microfone será passado para os senhores que tiverem algo a falar. Cada um vai dispor de três minutos para, se posicionar, perguntar, tirar dúvidas. Está certo? Já que estou aqui na frente, não é? Bom dia, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Tia Ju. Prazer em estar com a senhora aqui, conduzindo esse fórum, que a gente tem um carinho enorme. Mas eu queria tentar contribuir, Frederico, que se for necessário a gente fazer depois uma reunião. depois... Se você quiser, pode chamar de Fred, fica mais rápido. Beleza. E o meu também, é na Vega, mais conhecido na Vega. E a ideia que eu tenho para te passar, e para a senhora também, te ajudo, é que dentro do Estado do Rio, na parte de turismo, que é a parte que eu participo, a gente tem 12 regiões turísticas no Estado, e cada região turística, Frederico, tem um representante. e aqui, na casa, a gente só tem a Costa do Sol, representada por mim, participando. Da gente fazer um convite, Tia Ju, para a gente convidar essas 12 regiões para virem participar, mesmo aquelas que não estão regulamentadas, que não foram ainda tirar o seu CNPJ, etc., mas são regiões que existem. E cada região, acho que fica mais fácil para a Alerj falar com as regiões do que falar com cada município do Estado. Então, acho que seria muito interessante. E seguir, acho que também é uma sugestão que estou trazendo para a senhora, existe hoje, dentro das políticas públicas do turismo nacional, políticas públicas muito sérias, que estão dentro da Lei Geral do Turismo, é uma lei de 2008, ela já não é novinha, já tem ali vários trabalhos que estão sendo executados pelo Ministério, são políticas de Estado, não são de governo, e muito interessantes para o Rio de Janeiro também olhar para isso e começar a tentar seguir aquelas tendências que o Ministério vem propagando em vários outros Estados. E aí tem coisas, Frederico, que são muito interessantes, porque quando a gente fala em políticas públicas, a gente está falando também em recursos, recursos financeiros, recursos até de pessoas, e cada região turística dessa do Estado do Rio não está sendo prestigiada pelo Ministério, porque ficaram muito tempo sem participar. Então, a gente tem aí um desafio de acordar o nosso Estado, outros Estados, tão bons quanto o Estado do Rio, estão assumindo protagonismo no turismo, porque vêm trabalhando de forma eficaz as políticas públicas nacionais. Então, é isso que eu queria trazer, me colocar à disposição. O assunto não é tão longo, mas é bom a gente falar para as pessoas entenderem. E eu tenho o maior prazer, te ajudo, de passar isso para a senhora e colocar, já que eu estou aqui pela Costa do Sol, é uma região turística que começa ali em Maricá e vai até Kissamã. São 13 municípios que compõem a região. Vai ser um prazer para a gente receber também, se a senhora um dia quiser, fazer uma reunião do Fórum Regional, fazer lá na Costa do Sol, a gente vai receber o Fórum lá de braços abertos e mostrar as belezas que a gente tem lá. Está bom? Obrigado. Obrigada. Será um prazer, um prazer imenso. Essas contribuições são riquíssimas e será muito prazeroso, com certeza, estar presente. Tem um ali levantando a mão. Está presente. Enquanto passo o microfone, aqui, aqui, querida. Primeiro aqui, eu acho que primeiro foi ele e depois o de preto. Dizer, ah, tem um terceiro ali, vão me ajudando aí para a gente dar a voz a todos. A deputada Índia Emelau vai precisar, é melhor fazer uma inscrição. É, eu também estava achando isso. É, melhor alguém... As menininhas, eu chamo menininhas porque são lindinhas, novinhas. Vai anotando e fazendo... Obrigada, Índia, ela vai ter que se ausentar porque tem um outro compromisso, a gente fica se dividindo nas agendas. A sua presença foi muito importante, será sempre. as meninas vão fazendo a inscrição para a gente não cometer injustiça, com ninguém. Dizer para vocês, que eu esqueci de falar aqui no meu discurso bem rapidamente, a gestão do presidente Bacelar é uma gestão descentralizada. Ele, desde o início, já disse para todos na mesa diretora que ele não faria gestão da Assembleia sozinho, na figura do presidente. também seria extensa a figura dos seus vice-presidentes e todos os componentes da mesa. Por isso, ele me designou essa mega responsabilidade de conduzir o fórum. Por favor. Alô. Oi. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. É um grande prazer estar aqui. Primeiro, pelo currículo do Fred, eu acho que é uma boa escolha para estar à frente liderando esse processo. a gente tem muito orgulho da trajetória do Fred e isso reforça aqui, tenho certeza que vai contribuir de forma muito especial para as discussões aqui do fórum, porque tem experiência muito forte na área de formação, de educação, então, acho que isso é um pouco o que o fórum sempre vai tentar passar por essas discussões também que perpassam a educação também. Bom, para quem não me conhece, eu sou Rafael Almada, eu sou reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e também sou presidente do Conselho Regional de Química aqui do Rio de Janeiro. Então, a gente fica duplamente feliz, exatamente porque aqui represento duas cadeiras de duas instituições e, por isso, a gente sempre reforça essa necessidade dessa discussão, principalmente na área de educação e também na área da química. E a deputada, Tia Ju, que é sempre uma parceira, sempre está junto com a gente em várias discussões, já esteve lá na nossa instituição e foi um grande prazer a gente poder falar um pouquinho de formação, principalmente na área de formação de mulheres, que a gente trabalhou um programa específico junto com o governo federal. Bom, primeiro, eu vou dividir a minha fala. Primeiro, vou falar da área da química. Acho que o estado do Rio de Janeiro cada vez mais perde esse espaço. o Gladio está aqui também da Rio Indústria, sabe que os nossos números a nível nacional da indústria química, eles são números muito fortes de contribuição no PIB e em outras tantas discussões que a gente está fazendo a nível nacional, mas no estado do Rio de Janeiro a gente perde muito indústria. Então, eu sempre nesse fórum aqui defendo que a gente faça uma estratégia dentro do fórum de pensar essa distribuição industrial, de pensar as diferentes áreas dessas indústrias e aí quero discutir a indústria química, mas entendo que tem outras indústrias também que fortalece o nosso estado, que gera emprego, gera renda, gera oportunidades, faz discussão na área de inovação, faz discussão com o meio acadêmico. Então, eu acho que uma das discussões que a gente pode fazer nessas câmaras e fortalecer é essa discussão da indústria química e por que a gente está perdendo indústria para São Paulo, para Minas, para o Espírito Santo, principalmente nessas regiões de fronteira dos estados. Então, a gente tem até um estudo que a gente fez em parceria com a Firjan também e a gente tem que conversar mais aqui com o Rio Indústria, mas a gente precisa fazer esse mapeamento. Então, é uma proposta que eu faço de encaminhamento aqui no âmbito desse ano de 2023. E aí, em relação ao Instituto Federal do Rio de Janeiro, eu acho que cada vez mais a gente precisa mapear a formação no nosso estado. Porque não dá, e aí a gente tem vários amigos aqui de diversas redes, a gente precisa, vou finalizar, a gente precisa fazer esse mapeamento para entender essas formações, porque a gente tem itinerários formativos que a gente precisa fortalecer. Então, não adianta só a instituição federal ser uma ilha, ela tem que dialogar com o estado, tem que dialogar com o município, tem que dialogar com a universidade, as formações, a gente precisa entender esses itinerários. Então, uma proposta que eu sempre faço e eu acho que a gente podia avançar, Fred, é o mapeamento dessa educação profissional no estado do Rio de Janeiro, atrelada ao ensino superior, ao ensino técnico e às formações de qualificação profissional, envolvendo todas as redes, sistema S, instituições públicas, privadas, e eu acho que essa é uma discussão importante para esse parlamento. Obrigado. Desculpa aí por passar um pouquinho. A nossa reunião está sendo gravada e depois nós vamos disponibilizar para todos os senhores e senhoras. Eu sei que é redundância, mas eu faço questão de sempre marcar a presença feminina também, porque a gente já sabe que a presença masculina sempre foi marcante e aí eu tenho certeza que os homens aqui não se incomodarão também de eu fazer o registro sempre no feminino, só para dizer que as meninas estão aqui presentes também contribuindo. Tem alguma inscrição online? Porque também nós queremos abrir para aqueles que são as instituições que estão participando online. Tem alguma participação online que quer falar também? Para não parecer que eles não estão aqui, estão sim, bem presentes. Ainda não, mas fiquem à vontade. Senhoras e senhoras que estão online, podem se inscrever. O próximo da inscrição aqui seria ele que levantou a mão aqui primeiro. Eu tenho um olho bem clínico. Bom dia. Mas depois a gente passa para ele, tá? Bom dia a todos e a todas. Eu sou representante do Cefete, do Rio de Janeiro, Centro Federal de Educação Tecnológica, Celso Sukov da Fonseca, e represento aqui o nosso diretor-geral, Maurício Saldanha Mota, que não pode estar presente por outro compromisso. E eu vim como representante, sou conselheiro também do conselho diretor lá do Cefete, professor do curso técnico de mecânica, e fiquei muito feliz de saber que o professor Frederico também já esteve por lá. Maurício, mandei até um recado aqui por zap para o professor Maurício, porque ele vai ficar bem feliz, né, de saber. Maurício é, foi aluno do Cefete e atualmente é o diretor-geral. Então, eu trouxe por escrito aqui algumas contribuições nossas. Então, inicialmente, nós saudamos a presidência desta reunião e a mesa diretora dos trabalhos, na pessoa da segunda vice-presidente, da mesa diretora da LERJ, deputada Tia Ju e do novo subdiretor-geral, Frederico Lima, desejando a todos um auxílio. E feliz, né, de saber. Maurício, a sua é aluno do Cefete. Puderem montar aí a participação. Acontece isso, a gente, às vezes, tropeça mensagem espiritual no áudio. É bom que descontraem, não fica aquela reunião engessada, fiquem todos à vontade. Então, desejo um auspicioso trabalho de condução desse fórum, representativo do esforço de integração da sociedade fluminense, aqui representada por 67 ou 68, cada vez aumenta o número de entidades participantes. Trazemos, então, o fraterno abraço da direção geral da nossa instituição, instituição centenária aqui do Estado do Rio de Janeiro, que atua em três níveis de formação profissional de recursos humanos, capazes de, multiplicar resultados quando inseridos na dinâmica socioeconômica e no processo inovativo de nosso Estado. Nós trazemos algumas propostas aqui, na verdade, sete. A primeira é com relação a políticas públicas efetivas, sugerindo discutir mecanismos de gestão pública para garantir a eficácia e eficiência das diversas políticas do Estado. sabemos da grande dificuldade de coordenação da implementação de políticas públicas, não só a nível estadual como a nível nacional. Um outro tema é a economia verde sustentável, que o professor Frederico falou, o estímulo aos projetos focados na redução de emissões líquidas de CO2. E aí, dentro desse tema, tem vários sub-temas, como a economia circular e as possibilidades para os resíduos sólidos. O novo desafio do decreto 10.936-2022, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, fontes sustentáveis de geração energética no Estado, energia eólica, onshore, offshore, biomassa e solar. preocupação, assim como colocou o reitor do IFRJ, com a atração também de empresas produtoras de equipamentos nessa área energética. O uso do gás natural nas térmicas é um tema muito importante nesse momento e um tema muito relevante e emergente, que é o do hidrogênio verde. com relação às inovações, a regulamentação da nova lei de inovação estadual, com relação à infraestrutura, lembrando, o trabalho de 2021, Rio, canteiro de obras da FIRJAM, ampliar as discussões trazidas nessa proposta com a oportunidade de saneamento básico, como tema transversal, muito caro para mim, que são os mecanismos de apoio a micro, pequenas e médias empresas industriais do nosso Estado, seja na questão de financiamento com adequação dessas empresas para exportação, na extensão tecnológica para ganhos de qualidade e produtividade, projeto de inserção de técnicos e engenheiros nas empresas, como estagiários e primeiro emprego de recém-formados, criando assim para essas empresas que têm grandes fragilidades incapacidades tecnológicas, uma base de absorção dessas novas tecnologias, discutir a independência do Estado do petróleo, que hoje nós somos petrodependentes, como estimular os encadeamentos produtivos de complexos econômicos no Estado, avaliar a estrutura dos complexos e ampliação da internalização de segmentos econômicos deles não presentes no Estado. E terminando com o tema que já vimos que foi agraciado, que são as estratégias de desenvolvimento a partir do mar, que é um tema que perpassa diversas conceituações, a economia azul, a economia do mar, a economia marítima, e no caso do Brasil, a Amazônia azul, e o professor Frederico talvez conheça, o Cefete participa lá em Itaguaí do polo do mar e o professor Maurício coloca da necessidade de reativação desse polo. Muito obrigado. Se você puder me passar. Eu vou fazer um papelzinho mar, que vocês me permitem, porque tem vários participantes querendo falar e a gente se deter aos três minutos para dar oportunidade a todos e qualquer encaminhamento que tenha mais extensão, por gentileza, encaminhe para nós, por escrito, para que a gente possa tentar cumprir todos fidedignamente. É um papelzinho má, mas é necessário. Todo mundo está com as agendas superlotadas e a gente precisa realmente otimizar. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Pereira Marud, estou presidência do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação Sustentável Global. Queria agradecer à deputada Tia Ju, ao Frederico Lima pelo convite. Estamos aí protagonizando um novel instituto, um instituto sem fins econômicos ou lucrativos e trabalhamos em todas as áreas, desde as ciências da saúde, humanidades e das engenharias e tecnologias. Estamos com a capilaridade de oito países, todos pesquisadores, doutores, com formação sólida acadêmica e de mercado. Então estamos aí para contribuir consideravelmente. Justamente, vai ao encontro as ideias ali lançadas, ESG, então quer dizer, um instituto focado totalmente na sustentabilidade e inovação e iremos contribuir consideravelmente. Até temos uma plataforma digital autoral, inovadora, do próprio instituto, justamente na intenção de empreender uma educação formal em todos os níveis e uma educação corporativa com foco em sustentabilidade e inovação. E outra condição extremamente que se coaduna todas as estratégias do instituto é essa visão de ir à comunidade. Então, quer dizer, todos os nossos projetos, eles estão necessariamente com foco na execuibilidade para a consequente efetividade em prol de benefícios para a população de modo geral. Porque o nosso foco de modo geral enquanto instituto é empreender cada vez mais uma formação humana integral para que tenhamos cada vez mais instituições, empresas cada vez mais aprendentes e que possamos ter uma sociedade mais justa, mais digna e melhor para todos. Esse é o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação Sustentável Global em prol do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigada. 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 Boa tarde. Bom dia, aliás. Bom dia. Eu queria cumprimentar a deputada Tio Ju, o professor Frederico, meu nome é Benito Paré, eu estou presidente, empresário e presidente do Sindicato das Empresas de Informática do Estado do Rio de Janeiro, o sindicato que tem mais de 30 anos no nosso Estado. Já fomos parceiros do fórum em vários projetos que consideramos prioritários. desenvolvemos um projeto na linha da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e na coleta do lixo eletrônico fizemos vários seminários em que tivemos oportunidade de liderar nesse momento. Foi muito prazeroso. Porém, eu queria me referir em especial aqui, deputada e professor Frederico, à questão da regulamentação da Lei Geral de Ciência e Tecnologia do Estado. Essa lei foi muito discutida aqui nesse fórum. Desde o primeiro projeto desenvolvido pelo deputado Gustavo Tutuca, quando secretário de Ciência e Tecnologia, e depois com o deputado Baldeck. Esse projeto foi aprovado, demorou bastante tempo em termos de discussão, foi aprovado no primeiro semestre do ano passado, e sancionado em julho. O primeiro passo é a criação do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia. Em dezembro, nós tivemos uma reunião aqui, plenária, liderada pela Comissão de Ciência e Tecnologia, e naquele momento deixamos bastante claro que o mais importante era criar o Conselho, porque do Conselho saem os normativos para que a lei se torne realidade. Nós temos uma experiência histórica de muitas leis que são aprovadas, sancionadas, e que ficam na gaveta. Esse Conselho foi muito amplo, foi discutido durante, diria intensamente, durante dois anos. E eu creio que isso não pode ficar na gaveta. É uma responsabilidade do fórum, porque o fórum acolheu muito as discussões, em parceria com a Comissão de Ciência e Tecnologia, mas o fórum viabilizou muitas discussões e muitas... Enfim, a elaboração da lei. Essa lei foi redigida a muitas mãos. Talvez tenha sido a lei mais participativa, com a academia, com o setor empresarial e setor governamental. Então, eu gostaria de colocar a proposta de que isso fosse considerado uma prioridade pelo fórum. Nós precisamos discutir como viabilizar a criação do conselho. Obviamente que isso depende muito do governador, porém, o nosso presidente da Lerge, hoje é presidente, o deputado Rodrigo Bacelar, tem todo o trânsito possível para negociar com o governador que o conselho seja criado. E do conselho criado, nós podemos instrumentalizar uma lei que é estratégica para o Estado. Foi o primeiro Estado que aprovou uma lei ampla de desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação. Não podemos jogar no lixo, não podemos esquecê-lo. E o fórum tem um papel estratégico para reativar esse tema e levarmos à frente essa discussão. É um desafio. E deixo aqui com a deputada Ju, Tia Ju e com o professor Federico. E estou vendo aqui nosso companheiro, o professor Amada, que é um grande parceiro do Tegui Rio, inclusive do nosso fórum, do nosso incubador, que nós temos lá em Palo de Frontier, que é o primeiro lugar onde se discute jogos digitais no país. Muito obrigado pelo apoio do EFRJ em tudo que a gente faz. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Eu sou a Ana Gabriela Oliveira do Carmo, engenheira florestal. Represento o CRE-RJ na Câmara Setorial de Cultura, Turismo e Esportes. Agradeço a oportunidade de falar frente aos deputados. Deputada Tia Ju, deputado Frederico Lima. O Frederico não é deputado. Desculpe, é o presidente. É o diretor do fórum. Ah, certo. Perdão, falha minha. Gostaria de dizer que eu sou ex-aluna da Escola Técnica Federal de Química. Estudei em 1998 na instituição, formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro em engenharia florestal, mestrado pelo Instituto de Pesquisa de Jardim Botânico e atuo como engenheira florestal junto à gestão de unidades de conservação municipais. Mas o que eu gostaria de falar é que nós estamos na década da sustentabilidade. E é muito interessante que o fórum esteja com essa visão, uma visão não só de presente, mas de futuro também. A gente entender que existe o tripé da sustentabilidade social, econômica e ambiental. existe uma dimensão importante que é institucional, que é justamente o que nós estamos fazendo aqui, nos reunindo, debatendo, articulando, para que nós alcancemos os objetivos, vamos dizer, até pensando, sendo otimistas e realistas, e um pouco esperançosos, mas também enfrentando o desafio que nós temos pela frente, a questão do desenvolvimento sustentável, os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, é interessante que nós percebamos os ativos econômicos existentes na cidade do Rio de Janeiro, saber que a conservação da natureza, a manutenção da diversidade biológica, a manutenção da geologia, da geografia da cidade, dos recursos hídricos, melhorando a qualidade desses, tudo isso nos leva a alcançar objetivos, metas e resultados que serão importantes para a sobrevivência, não só da espécie humana, mas para as espécies biológicas. Então, existe uma questão importante sobre aquela programação de atividades, a economia do mar, que depende da qualidade dos recursos hídricos, da quantidade, volume disponível, o suficiente. Isso é importante, não só para que algumas atividades econômicas de lazer, aquelas voltadas à natureza, também, elas possam ser plenamente desenvolvidas, obviamente, atentando para a vocação de cada região e atentando para a questão da qualidade, o padrão de qualidade do recurso da água que se deseja para determinada atividade fim. Então, é importante também destacar a questão do fórum comunidades. Eu não sou de comunidade, mas eu sei que o turismo de base sustentável, incluindo as comunidades, é importantíssimo. A gente observa diversas regiões da cidade, eu trabalho na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, sou engenheira florestal da prefeitura do Rio, da Secretaria Municipal do Ambiente e Clima, e existe uma questão associada às áreas verdes e associada também às pessoas que ajudam e que moram, às vezes, muito próximas a essas regiões e que isso também está relacionado à conservação da natureza. A gente foi há algum tempo atrás, não muito, coisa de 100 ou 150 anos, a partir das populações tradicionais quilombolas e antes das populações tradicionais indígenas, povos originários num passado já mais um pouco distante, nós temos o respeito aos limites da natureza. Então, a partir do momento que a gente utiliza racionalmente os recursos já na nossa civilização, nós precisamos pensar na capacidade de suporte dos ecossistemas, como é que aquele ecossistema vai reagir a determinado impacto. e aí eu vou agora um pouco para o ramo da engenharia, pensar a tecnologia também a partir da prevenção ao impacto. Então, dispositivos para reduzir a carga poluente, isso é uma coisa muito importante, para justamente evitar o custo do tratamento ou da remediação. Então, parabéns, muito feliz por participar, pela oportunidade de poder dialogar e a gente pensar também nas políticas públicas futuras, ou aperfeiçoamento das que existem, ou até mesmo a implementação de algumas que elas precisam para que a gente transforme bem a nossa realidade. Está bom? Muito obrigada. 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 Tem mais pessoas inscritas, mas eu queria fazer uma alternança. As meninas, eu pediria que ficassem atentas, porque eu sou bastante ansiosa, pessoal, muito perceptiva das coisas. Então, tem coisa que vai me dando desespero, eu vejo as mãozinhas e a tecnologia, essa tecnologia que muito nos ajuda também às vezes nos atrapalha um pouquinho, porque fica nos chamando aqui, eu deixo para lá um pouquinho para dar uma olhada ao redor, porque senão passam algumas coisas despercebidas. Eu quero fazer essa intercalação de falas também com aqueles e aquelas que estão participando online. A gente tem uma inscrição online aqui, a Cristiane Oliveira da Graça, que é chefe-geral da Entidade Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Você tem aí a fala de três minutos, querida Cristiane. Bom dia, bom dia, deputada, bom dia aos representantes da Casa, primeiramente, parabenizar pelo reconhecimento da importância do fórum e do papel que esse espaço tem de integração das diferentes instituições com diferentes iniciativas no Estado, parabenizar e agradecer também pelo trabalho que foi conduzido até aqui pela GESI e a equipe, desejar sucesso ao Frederico nessa nova empreitada e a deputada, Tia Ju, e os representantes da Casa, colocar a Embrapa à disposição. No Rio de Janeiro nós somos três unidades da Embrapa, Embrapa Agrobiologia, da qual eu estou como representante, ocupa a função de chefe geral, mas temos outros colegas que participam das comissões no fórum, participam ativamente das comissões, temos a Embrapa Agroindústria de Alimentos, que fica em Guaratiba, e que também tem um colega que está participando presencialmente hoje, e temos a Embrapa Solos, que fica no Jardim Botânico, somos três unidades da Embrapa, e em nome das unidades nos colocarmos à disposição para as temáticas que o fórum atua, apoiando o desenvolvimento de políticas públicas, dando subsídios com as informações acadêmicas e científicas que são geradas por nós, e eventualmente contribuindo para as ações de popularização e divulgação da ciência. Mas agradecer a oportunidade e nos colocar à disposição para o desenvolvimento não só da agricultura enquanto sistema de produção, mas das relações entre a agricultura, saúde, segurança alimentar, a própria produção industrial, entre diferentes oportunidades. Obrigada. Obrigada, querida. As meninas que fizeram a inscrição, o próximo já está ali com o microfone. Está desligado. todos ficam permanentemente desabertos. Então, bom dia, meus cumprimentos à primeira diretora, deputada Tia Ju, professor Federico Lima, Meu nome é Robert Janssen, eu estou presidente da SESPRO, que é a principal entidade empresarial do setor de tecnologia, abrangente em todo o Brasil, criada há 47 anos no Rio de Janeiro. Quero aproveitar e cumprimentar meu colega e amigo Benito Parê, que também já presidiu a SESPRO, e reforçar a mensagem dele sobre não só a prioridade desse fórum para a recriação do Conselho, mas a prioridade desse Estado. Eu atuo no setor de tecnologia desde 86, na área internacional, e não posso deixar de comparar as diversas regiões que visito com o que nós temos aqui. E nós temos algo maravilhoso que não aproveitamos bem. E, de uma maneira bem ampla, essa comparação passa muito pela conexão do meio da academia com o setor privado. eu não vi, e eu estou chegando aqui pela primeira vez, assumi a presidência no início do ano, é a minha primeira intervenção aqui no fórum, e eu não vi nada específico sobre inovação e empreendedorismo, que são as molas mestras do desenvolvimento econômico e que fazem a verdadeira inclusão socioeconômica dos cidadãos. E aí, esse conselho, novamente, é extremamente importante, porque quando a gente compara, quer dizer, eu, quando assumi agora, me pedi para comparar com Pernambuco, com Santa Catarina, que tem, efetivamente, ecossistemas bastante pujantes e que fizeram esse alinhamento de todos os protagonistas, só que eu não comparo a nós somente com eles, eu comparo com o mundo. O Rio de Janeiro tem uma vocação global. E quando a gente compara com outras regiões do mundo, o maior centro de força é a conexão do meio acadêmico com o setor privado. D. Pedro II nos deixou o maior berço universitário per capita do Brasil, aqui no Estado do Rio de Janeiro, que, consequentemente, atraiu também o maior berço de institutos de pesquisa e desenvolvimento. No entanto, nós estamos cada vez mais para trás pela falta de articulação de todos os protagonistas em cima de um plano de Estado e não de partido e não apenas de fórum. Então, eu queria alertar que se nós realmente estamos sérios sobre inovação e empreendedorismo como mola mestre do desenvolvimento econômico, a gente tem que entender que a gente tem que fazer essa aproximação. É fundamental porque hoje o mundo é digitalizado. Então, o nosso vizinho está lá na Rússia, está lá no Portugal, não é só aqui o nosso vizinho e aqui na cidade mais próxima. Então, eu queria deixar esse alerta que a inovação e empreendedorismo que é transversal, que afeta todos os outros fóruns que foram colocados aí. E não vi nenhum destaque para eles. Obrigada. Muito obrigado. Eu só queria até, o Frederico, que poderia, deveria falar, dizer que isso é um planejamento do primeiro semestre. Isso é só uma sugestão de um planejamento. Por isso que a gente está fazendo e faz sempre a reunião do fórum para que haja exatamente a participação e que todos e todas as instituições que fazem parte do fórum possam trazer também as suas contribuições para a discussão. Ali não está posto o que será determinantemente discutido, e sim apenas uma sugestão para o primeiro semestre. Eu não sei com quem está a fala. Tem um representante da Fijan que está pedindo o Fala, antecipada, porque tem que sair, mas aí eu preciso respeitar os demais. Temos alguns inscritos na frente, se eles permitirem, para mim, não tem problema nenhum. Eu acho que todo mundo tem que sair, inclusive a mesa daqui a pouquinho, mas por isso que a gente está pedindo para se prender aos três minutos, para que todos, em três minutos, a gente consegue fazer com que, obrigada, bate palmas também, todo mundo participe, a participação de todos é extremamente essencial. Por gentileza. Primeiro, parabenizar o Fred pela assunção, dizer que tem uma missão árdua, afinal de contas, a Geisa sempre foi uma excelente profissional, hábil em unir pessoas, agradecer a deputada Tia Ju pela oportunidade. Eu sou Abdu Nárcia, sou superintendente do sistema OCB, Sescop do Rio, OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, aqui no Estado. O Sescop é o S do cooperativismo, o equivalente ali é o Sebrae, Senai. Naturalmente, vou chamar a atenção do fórum para o nosso setor. Hoje, o Rio de Janeiro tem ainda o pior ambiente para o desenvolvimento de uma cooperativa no Brasil, e mesmo assim a gente conseguiu chegar a 16,8 bi de participação no PIB esse ano, que é 2,23%, que é muito aquém, por exemplo, do que acontece nos outros estados que têm o apoio, que pelo menos não atrapalham muito o setor. O Paraná, que chega a quase 39% do PIB, 195 bi, esse é o potencial que a gente tem de contribuir com a economia, com alguns diferenciais, que é uma distribuição dessa riqueza para muitas e muitas pessoas, fixando no local onde ela é gerada. Para que vocês tenham uma ideia, o PIB hoje de Macuco é de quase 195 milhões, 103 vem de uma cooperativa só, que é a cooperativa agropecuária de Macuco, e que sofre com uma concorrência às vezes um pouco não tão adequada com o apoio do Estado por conta de algumas distorções do Rio Log, por exemplo. Então, são coisas que acho que a gente precisa trazer para esse fórum. Aproveito também a oportunidade para convidar todas as instituições a estarem conosco. O cooperativismo hoje ele permeia todos os setores e tem condição de servir a todos os setores. A nossa casa fica aqui na Praça do Cooperativismo número 1, que é em frente ao Palácio Tiradentes. Tanto a nossa estrutura está à disposição das entidades de todos, quanto as nossas cooperativas estão à disposição para conversar, para dialogar, para fazer negócios juntas, para poder fazer o Rio mudar para melhor através do cooperativismo. esse é o convite que a gente deixa para casa e para todas as entidades. Desculpa não poder ficar, mas agradeço e parabéns a todos pela participação. Obrigado. Tem uma inscrição online, então vamos, se me permite, abrir, mas eu não tenho o nome aqui. É o Márcio? É o Márcio que está com a mãozinha levantada aqui. Olha, eu estou com a visão boa ainda de longe. Por gentileza, Márcio do Clube de Engenharia. Isso. Bem, em primeiro lugar, obrigado pela palavra. Queria dar as boas-vindas ao Frederico e à deputada Tia Ju nesse importante fórum. Acho que estamos bem representados. Também lembrar o papel da Geisa na construção de todos, de vários projetos importantes do fórum. Ela fez um excelente trabalho. Já foi lembrada aqui pelo próprio Frederico. Eu queria dizer, o Roberto já se dá acesso porque citou o Pedro II, que o Clube de Engenharia foi fundado também por um decreto do Pedro II, do imperador, que nos considerou uma entidade de interesse público. Então, nós temos, deputada, 142 anos de fundação, desde 1880. O Clube de Engenharia, ele tem cerca de 4 mil associados no país inteiro. Ele tem uma ação muito importante em várias políticas de engenharia e de tecnologia no país, mas especialmente agora no Rio de Janeiro. Nós ocupamos oito andares de um prédio que é de nossa propriedade, de 25 andares, aí na Rio Branco, com a 7 de setembro. Temos também um terreno bastante significativo na Emília de Guaratiba. E atuamos tanto na área política quanto na área técnica. Temos 21 divisões técnicas, são cerca 140 engenheiros trabalhando pro bono em vários projetos, palestras e assim por diante. Desde já, Frederico e deputado, eu queria convidá-los a conhecer o Clube de Engenharia, se já não conhecem. E quem sabe fazer até uma palestra sobre o papel da Assembleia do Rio de Janeiro em relação ao desenvolvimento da engenharia no nosso estado e no país, por que não? O Rio, ela reflete, ele não é só cosmopolítico do ponto de vista internacional, mas, principalmente, do ponto de vista nacional. O que se faz aqui reflete muito. mas eu queria me alinhar com a declaração do Benito, que é um grande amigo também, eu também faço parte da diretoria do sindicato de TI, que no Rio do Roberto Jansen, sobre a importância da inovação e da integração com a academia da realidade. O mundo está mudando no ponto de vista de, a gente sempre achou que a inovação, a empresa induz a ciência para promover suas inovações, está mudando. hoje, quem conduz a inovação é a ciência, ela nasce na academia e aí sim ela vai para as empresas onde a inovação é de fato realizada e gerando riqueza e assim por diante. Então, o Rio de Janeiro tem perdido seguidamente o protagonismo nessa questão não só acadêmica, como, acadêmica nem tanto, mas do processo de inovação. Importantes empresas saídas do Rio, sistema tributário, principalmente, o sistema tributário do nosso município desfavorece nossas empresas, especialmente aquelas de capital intelectual que prestam serviço. Então, e essa lei da inovação que foi, o Benito já falou muito bem, foi gerida e gestada, né, aqui nesse fórum, principalmente, com a participação, inclusive, do Celso Pancera, que hoje é o presidente da FINEP, eu tenho muito orgulho hoje de participar da equipe dele na própria FINEP, né, falando em FINEP, quer dizer, o Rio de Janeiro é aqui na FINEP, o BNDES, aliás, o FINEP é aqui no Rio de Janeiro, o BNDES é aqui no Rio de Janeiro, e se você olha os projetos que a gente aprova nessas entidades, são muito poucos projetos no Rio de Janeiro, então, há um grande desafio, deputada e Frederico e todos os demais que eu também aproveito para saudar aqui, temos que vencer esse desafio, então, eu me alinho ao Robert Jansen e parabenizo, inclusive, pela presidência da SESPA, que de fato é uma importantíssima entidade que representa o setor de tecnologia da informação do Rio de Janeiro, eu, na realidade, eu represento hoje a vice-presidência da confederação do TIC, eu sou um dos vice-presidentes, que está em Brasília, então, representando a federação, que é a FENAINFO, que tem, onde os sindicatos são filiados, inclusive, o próprio Rio de Janeiro, filiado a essa entidade, dessa federação, então, e coloco, principalmente, o Clube de Engenharia, à disposição deste fórum, para a gente ampliar as discussões e reiterar a importância desse projeto, dessa lei de inovação do Estado do Rio de Janeiro, é uma lei que pode alavancar uma série de projetos importantes para o nosso desenvolvimento, nós estamos perdendo espaço seguidamente, para quem ama o Rio de Janeiro, não pode estancar esse processo, então, o fórum é um dos instrumentos mais importantes nesse aspecto, e a união da FAPERD, eu não vi a FAPERD aqui hoje, porque a gente sabe que o Maurício Guedes, que foi um excelente diretor tecnológico da FAPERD, acaba de sair desse carro, a gente quer também ouvir a FAPERD, porque ela vai exercer um importante papel também nessa questão da lei da inovação, obrigado. Obrigada, equilíbrio. Bom dia a todos, bom dia, deputada Tia Ju, queria saudar também o Fred, dar boas-vindas aqui como um antigo membro do fórum, lembrar também da Geisa, da equipe anterior, mas é muito importante, a gente acredita nisso, a renovação, porque a renovação traz novos ares, novos desafios, e, enfim, e superar gestões anteriores, acho que é muito importante a gente estar sempre pensando na renovação. Eu estou aqui representando a reindústria, representando o nosso presidente, Sérgio Duarte, e eu queria registrar, Tia Ju, vimos ali algumas ideias para o primeiro semestre, são todas importantes, mas queria trazer realmente uma sugestão para uma pauta de um segundo semestre, que é a reindustrialização. A reindustrialização é um tema nacional, que a gente vem ouvindo do ministro da indústria, a importância da reindustrialização a nível nacional pela perda da importância do país na industrialização global. O Rio de Janeiro, portanto, é quem mais perdeu indústrias nos últimos 20 anos desse país. Nós éramos o segundo estado de importância na indústria de transformação do Brasil há 20 anos atrás, hoje nós estamos em sexto lugar. Essa perda de competitividade, a perda das empresas, a perda das indústrias para outros estados, é um tema importantíssimo para a gente trazer para o fórum e para trazer para a proximidade do poder legislativo. entender por que estamos perdendo as nossas indústrias, entender por que elas estão indo para outros estados. Nós não estamos perdendo indústrias para o global, nós estamos perdendo, o Rio de Janeiro perde indústrias há 20 anos para outros estados. E a gente precisa entender, talvez setorialmente, por que que cada setor está escolhendo outros estados para abrir novas empresas ou para se mudar do Rio de Janeiro. O Rio Indústria se coloca à disposição para trabalhar em conjunto com o fórum, principalmente nesse tema, em todos os outros. Tenho certeza que a Fijan, que está aqui também, também está, sem dúvida nenhuma, atenada para essa preocupação. E eu acho que a gente vai fazer uma excelente equipe daqui em diante. Boa sorte a vocês, boa sorte a nós, boa sorte ao Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigada. Fique à vontade. Bom dia, deputada Tia Ju, bom dia, meu colega, professor Frederico Lima, colega, professor universitário. Eu sou Mauro Azor, eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, estou como presidente da assessoria fiscal, tenho mandato até julho de 2024. Enfim, nosso grupo é um grupo de pesquisadores que tem trabalhado junto com a indústria e junto com o Foro também na discussão. Eu vou fazer coro com o Almada e com o meu companheiro lá do Rio de Indústria para a questão industrial. Se nós pegarmos Santa Catarina hoje, deputado Tia Ju Frederico, tem 3,8% de taxa de desemprego e 30% do emprego em Santa Catarina é em indústria de transformação. O Estado do Rio de Janeiro, 8% do emprego, é emprego em indústria de transformação e nós estamos com a taxa de desemprego de 11%. Então, realmente, a indústria é fundamental. Eu vou procurar seguir os três minutos, apesar de ser professor universitário. Nós temos feito vários trabalhos, um deles sobre o complexo econômico e industrial da saúde, que ontem teve um evento em Brasília, muito importante, com o vice-presidente, vários ministros, setor privado. A assessoria fiscal fez uma nota técnica sobre isso. Nós temos 500 mil empregos no Estado de Janeiro na área de saúde. E aí, usando o conceito de complexo, você pensa em indústria e serviços de forma articulada, que hoje é difícil, você dizer, na quarta revolução tecnológica, onde inicia um, acaba o outro, onde acaba o outro, inicia um. também temos outra nota técnica sobre o complexo da saúde, desculpa, complexo petróleo e gás, e a gente trabalhar isso e as novas energias, mas lembrar que 75% dos fornecedores da Petrobras estão fora do Estado do Rio de Janeiro. Então, mesmo na indústria, mesmo no petróleo e gás, a gente tem o que crescer, a gente tem o que adensar. Lembrar ainda, por último, respeitando o tempo, o professor Joilson está aqui, não sei se ainda vai falar. Nós também fizemos, através da assessoria fiscal, em parceria com a Universidade Rural, sob a coordenação do professor Joilson, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo a honra de ter na equipe a atual ministra, a Esther Dweck, que fez parte também da equipe, a matriz de sumo produto, deputado Tia Júlio, o professor Frederico Calma, o raio-x do Estado. Não tinha desde os anos 90 e permite, nós sabemos, quando a gente investe no setor, como é que repercute no conjunto da economia. Se a gente der o incentivo fiscal, de fato, qual é o benefício? Sair do achismo e passar a ter dados para a gente estar, a matriz de sumo produto está aí disponível. A gente fez um treinamento na Ilerge, com pessoas da Ilerge, assessores de deputados, Firjan, Fundação Júlio Vargas, enfim, a fazenda que a Estadual de Fazenda já está usando. Nós pretendemos propor à Ilerge, fazer um novo curso da matriz de sumo produto, e é um instrumento a mais para a gente estar trabalhando cada vez com mais seriedade o Estado do Rio de Janeiro. Nós perdemos, Tia Ju, 40% de participação no PIB nacional de 1970 até os dias atuais. Nos últimos dois anos, a economia brasileira vem crescendo mais, mas a gente precisa sair desse círculo vicioso. E aí o Nicola, que é o chefe da Casa Civil, falou na última entrevista no Jogo de Poder, temos que pensar em infraestrutura. Isso é um gargalo absolutamente decisivo no Estado do Rio de Janeiro, a energia é uma questão dramática. E o outro, temos que reestruturar o setor público no Estado do Rio de Janeiro. Eu costumo comentar que a Codinho, o funcionário mais jovem, o Cássio Linho, Tia Ju, tem 66 anos de idade. Ou bem não tem que ter a Codinho, ou bem tem que ter funcionário. A Secretaria de Assistência Social não tem um único servidor de carreira. Então a gente revê esse acordo de recuperação fiscal, o governador tem falado nisso, e não tem jeito. Onde definimos que precisa ter serviço público, tem que ter servidor público. E aí precisa ter carreira, concurso, ou critérios republicanos de escolha, para a gente poder colocar de vez o Estado do Rio de Janeiro no círculo virtuoso. Muito obrigado. A minha equipe, e eu fico muito feliz com a sua presença aqui, colega da posição universitária, minha equipe da Associação Fiscal está à disposição para a gente continuar trabalhando junto em prol do Estado do Rio de Janeiro, mais emprego da alergia, desenvolvimento do Estado e mais emprego para a nossa população. Eu nunca vi, Tia Jô, trabalhando no Instituto Pereira Passos, na gestão do Eduardo Paes e do Senador Crivella. Eu nunca vi tanta gente pedindo dinheiro na rua, pedindo comida. Outro dia, uma pessoa, um orador de um rumo, pediu uma garrafa de água que eu estava tomando. Um senhor de idade. Então a gente precisa, desesperadamente, criar emprego no nosso Estado. Obrigado, gente. Bom dia a todos. Primeiramente, cumprimentar a mesa, Tia Jô, Frederico, parabenizar vocês e desejar sucesso nessa missão, que não é uma missão fácil, realmente a gente sabe. Para quem não me conhece, eu sou Renato Mansur, fui presidente do Seixão, com o Sindicato das Empresas e Serviços Contábeis, de Auditoria, do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade também, que é um grande parceiro. A gente trabalha e muito, viu, Tia Jô, Frederico, na desburocratização, que é um tema aqui transversal. Vou falar, outros falaram da questão da desindustrialização, entre outros setores, tecnologia. Enfim, a gente trabalha muito para desburocratizar esse país e esse Estado. A gente tem um trabalho na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, que é o nascedor das empresas. E aí eu convido vocês, na hora que quiserem ir lá, participar de uma sessão do nosso Cogire, que é um órgão integrador que foi criado pela Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, no sentido de integrar todos os setores de governo que participam de abertura de empresas. Então, acho assim, que isso é fundamental no empreendedorismo, na geração de emprego, entre outras coisas. gerador de impostos e tributos é incentivar o setor do empreendedorismo. E nós, que somos do setor empresarial contábil, eu estou nesse ramo há 37 anos, somos ali o anjo da guarda da MIC, pequena empresa. Então, fazemos esse trabalho com a Junta Comercial, o Conselho Regional e demais secretarias de Estado que participam de abertura de empresas no Cogires. Então, é muito importante que vocês, em algum momento, possam estar lá, participando, conhecer, porque eu acho que a desburocratização é um tema muito importante para agilizar todos os processos de negócio no Estado do Rio de Janeiro. Então, eu deixo aqui essa palavra, parabenizo e desejo sucesso a vocês. Obrigado a todos e um bom dia. Obrigada. 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 Bom dia. Gostaria de agradecer o convite e cumprimentar em nome da deputada aqui, representando aqui a Embrapa. A Cristiane falou, a Embrapa, esse ano, completa 50 anos e trabalha no Rio de Janeiro. São três centros de pesquisa e inovação que vai desde o plantio, desde a semente até a pós-colheita. Então, vocês, o Rio de Janeiro, é privilegiado de ter três centros. São três mulheres que dirigem cada uma em um centro. Eu represento a Embrapa Solos, que fica no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Trabalhamos com solos, mas trabalhamos integrados os três centros, até o processamento, até a pós-colheita. Então, eu queria trazer esse tema da agricultura, porque, embora ele represente só um pouco mais de 1% no Estado do Rio de Janeiro, todos sabem que a agricultura e a Embrapa ajudou nessa revolução, o que hoje é a agricultura no PIB brasileiro. É claro que o Rio de Janeiro tem condições especiais, tem um Estado dos menores, em termos de área, mas aqui você tem portos, você tem inovação, tecnologia, conhecimento. E, assim, eu acho que é um lugar privilegiado para desenvolver uma agricultura com diferencial, com agregação de valor aos produtos, como é o caso da laranja de Tanguá, que, por exemplo, toda aquela região, aquelas laranjas, nós conseguimos, a Embrapa, o Ministério da Agricultura, a EMATEP, a PESAgro, e todos os... não vou nem citar todos, a denominação de origem, hoje a laranja conseguiu o selo de qualidade, isso é pesquisa, isso é inovação, isso levou mais de 10 anos para conseguir. O lúpulo, que também está crescendo, que está essa planta, nós fizemos o zoneamento para o lúpulo na região serrana, existe uma demanda muito grande para a retomada do café, café de qualidade, os grãos, a laranja, como eu já falei, hortaliças, hortifruti, grangeiros, então, o Rio de Janeiro, as flores, então, tem um potencial que é de produtos diferenciados. Então, nós temos participado das câmaras setoriais, trabalhando o ano inteiro com a Geisa e o grupo, e eu trago temas que eu acho importantes, dizendo respeito ao centro de pesquisa que eu dirijo, que são os fertilizantes e insumos biológicos, são muito importantes, o Rio de Janeiro está prevendo a criação de um centro fertilizante, mas as pesquisas em novos insumos, em agrominerais, são muito importantes, os serviços ecossistêmicos também, como alguém falou aqui, ambientais, e a própria agricultura tem embutido esse serviço ecossistêmico do solo, da água, agricultura de baixo carbono, agropecuária de baixo carbono, sistemas integrados, e também, acima de tudo, o conhecimento dos solos, porque é baseado no zoneamento, no conhecimento dos solos, que nós podemos fazer as recomendações de adubação, do que plantar é, etc. Então, agradecer e deixar o tema da agropecuária aqui no radar dessa comissão. Muito obrigada. Obrigada, querido. Muito bom dia. Meu nome é Rubia Valbaldini, eu sou presidente da BIAAMA, Associação Brasileira de Energia Alternativa e Meio Ambiente, que desde a Rio 92 vem no Rio de Janeiro trabalhando esse tema. Também represento o conselho do Cirge, da FIJAM, onde a gente tem lá um trabalho, junto com a BIAAMA, de Energia Renovável e Meio Ambiente. Eu queria cumprimentar o Frederico por esse momento de estar no fórum, porque com a Geisa nós tínhamos um diálogo muito bom e sempre houve uma facilidade de a gente colocar a questão solar. Nós, e a deputada, é a primeira vez que eu tenho o prazer de estar com a senhora, espero que tenhamos outros. Eu gostaria de colocar dois pontos aqui. O Estado do Rio de Janeiro é uma das maiores energias solar que nós temos no país. Nós temos um desenvolvimento no país de energia solar muito grande nesses últimos quatro, cinco anos. A curva é exponencial. A gente tem várias atividades no Estado do Rio de Janeiro, na área de energia solar, em vários segmentos. E o próprio governo federal, com a Lei 14.300, permitiu que isso acontecesse. Agora, o lado social de tudo isso é o que mais importa, tia João. Porque emprego, a capacitação de a gente tirar aquela criança que com 14 anos de idade não tem opção para ser um auxiliar de instalador de energia solar. Porque o crescimento é ótimo. E nós estamos nesse trabalho. Nós estamos com um trabalho chamado Sol do Rio, que eu gostaria depois de apresentar e que fosse pauta aqui do Fórum. Porque com isso nós fazemos um desenvolvimento bem sustentável. E mais do que isso, outras fontes no Rio de Janeiro nós temos capacidade de estar agregando essa com vários segmentos. Agricultura, como a colega colocou ali, é um ponto onde a gente tem bombeamento de água onde não tem energia, mas tem sol. E com isso nós fazemos o desenvolvimento agrícola do pequeno produtor rural. No setor de comunicação, a gente tem estações de telecomunicações com energia solar funcionando como tem acontecido no mundo inteiro e no Brasil também. E a gente pode fazer isso auxiliando as pequenas comunidades. E é onde nós temos um desenvolvimento rural não concentrado, mas diversificado. Que vem a ser em qualquer região nós temos sol. Em qualquer região nós temos essa capacidade. então eu queria colocar aqui esse momento para deixar lembrado se eu falei um pouco mais do sol do que das outras fontes que também temos que preservar. É porque eu brincava na faculdade e eu não tinha como falar de outra coisa, tia Júlio, porque Deus já me dotou de um teto solar natural, então eu recebo o sol direto. É uma mesma coisa que nós, não é Frederico? Pois é. Então muito obrigado pela oportunidade e espero que a gente esteja em novos momentos. e parabenizo a plateia aqui por estar todo mundo focado para o desenvolvimento do Rio. Muito obrigado. É bom essa descontração de vocês. Tem mais inscritos, tem mais duas pessoas inscritas. Dizer que é muito importante, estou aqui caladinha, porque para mim o mais importante aqui neste momento e sempre é ouvir. nós temos dois ouvidos e temos que ficar atentos, não é Frederico? Usando essa arma poderosa que Deus nos deu que é de ouvir. A gente só consegue construir usando esses dois sonares aqui. Bom dia a todos e a todas. Eu sou o professor Joilson Cabral, do Departamento de Economia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Estou aqui representando o magnífico reitor Roberto Rodrigues que teve uma outra agenda e não pôde estar presente. Eu vou fazer duas sugestões ao fórum. Antes vou cumprimentar a Tia Ju. Tia Ju, ser ansiosa para estar à frente do fórum é uma boa iniciativa, porque eu acho que o fórum precisa dessa ansiedade para que ele consiga ser uma locomotiva que vai ser um pouco a minha fala. Parabenizar o Frederico e desejar sucesso à frente do fórum. Eu sou um estudioso aqui da Economia do Estado do Rio de Janeiro e o que eu quero percebo, Carlos Lessa já falava lá no seu livro, o Rio de Janeiro tem milhares de quilômetros de crônica e pouca reflexão e análise. Alguns colegas colocaram aqui que tem um esvaziamento produtivo no Estado do Rio de Janeiro em diferentes áreas da indústria, principalmente na indústria de transformação. E aí, o que eu percebo como estudioso da economia do Estado do Rio de Janeiro? Primeiro, por que perdemos? Onde perdemos e como podemos adensar? São três perguntas importantes a serem respondidas que eu acho que é um papel do fórum. Por quê? No Rio de Janeiro, nós construímos algumas leis com base puramente no achismo. A gente não consegue mensurar diversos instrumentos da cadeia produtiva. Algum conselheiro colocou aqui o PIB do meu setor, que é o cooperativismo, um e poucos por cento. A colega da Embrapa colocou um por cento do PIB como o agronegócio do Estado do Rio de Janeiro. O agronegócio, tudo bem, porque tem nas contas regionais lá, é fácil de mensurar. Mas outras atividades, não. E aí, como o professor Mauro Osório colocou, nós construímos a matriz de insumo-produto, é um instrumento forte para planejamento e análise, e nós esperamos que isso não fique como uma base de dados solta, que seja utilizado. na apresentação do Frederico, ele colocou ali que cada um bi investido na economia do mar gera oito mil empregos diretos e indiretos. Essa análise veio da matriz de insumo-produto, porque não existe outro instrumento para fazer esse tipo de análise. Então, acho que um papel que o fórum tem que chamar para si é fazer essas mensurações, fazer esse tipo de análise. Quantos empregos tem em determinado setor? Quantas empresas tem em determinado setor? E aí vão minhas duas sugestões. A primeira, uma criação de uma Câmara da Economia do Mar, visto que o governo do Estado separou sua Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, e criou agora uma Secretaria de Energia e Economia do Mar. E, para vocês perceberem, a Lei de Incentivo à Economia do Mar foi criada a partir de um trabalho acadêmico meu, da professora Viviana, e de um aluno chamado Paulo Vitor. E, a partir dessa lei, tivemos vários desdobramentos em relação à Economia do Mar, inclusive a criação da CDMAR, que é a Comissão Estadual de Desenvolvimento e Economia do Mar. No decreto de criação da CDMAR, diz que o PIB da Economia do Mar é 40% do PIB do Rio de Janeiro. Isso não é uma verdade. Então, para ver que até nos decretos, ou seja, instrumentos públicos importantes, falta essa quantificação. Então, falta essa reflexão e essa análise. E aí, na criação do fórum, eu sugiro criar essa Câmara de Economia do Mar, porque nós temos também à frente da mesa diretora a própria deputada Célia Jordão, que é uma defensora da causa. Então, acho importante essa criação e essa quantificação, esse diálogo com a população do estado do Rio de Janeiro por meios de BIAs, por exemplo, mostrando, sei lá, o tal Navada aqui, o turismo. Quantos empregos tem no turismo? Quantas empresas tem no setor de turismo? O que é a atividade característica do turismo? Porque, o professor Mauro Osório, nós sempre discutimos o que seria essa atividade característica do turismo. Então, essa quantificação acho importante e essa é a minha fala. Obrigado. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar a mesa. Eu chamo Murilo Freire, sou pesquisador da Embrapa, Agroindústria de Alimentos. Represento aqui a chefia geral da unidade, cujo tema principal é qualidade e segurança de alimentos. Nós já participamos da Câmara Setorial de Agronegócio, de Tecnologia e de Desenvolvimento Sustentável, desde o início da criação capitaneada pela Geisa e tudo mais. Então, eu gostaria de reforçar o que foi colocado. colocar a unidade à disposição do Fórum para o Desenvolvimento do Estado. Muito obrigado. Temos mais inscrições, inclusive, online, não tem mais nenhuma. Devolvo o cerimonial. Faço... Eu, às vezes, atropelo, tá, gente? Às vezes, quebro... Eu quebro muito protocolo, já fiquem me conhecendo por isso. Se a coisa está engessada, se está muito, eu vou lá e quebro. Eu sou baiana de origem, mas hoje eu sou baioca. Todos os lugares que eu vou, eu deixo claro, isso tem um título de cidadão carioca e foi o Estado que me acolheu, que eu vivo, é o que eu moro, é o que eu penso, é o que eu respiro no momento, é o que eu quero que cresça, é o que eu quero que gere emprego, é o que eu quero que tire a população da rua, é o que eu quero ver um bem-estar social, é o Estado que eu vivo, que eu moro e que eu quero ver crescer. E é a cidade mais linda do Brasil, perdendo só para a Bahia. Brincadeira. Mas são dois Estados que têm belezas naturais, são co-irmãos e são bem parecidos. Esse sotaquezinho meu ainda arrastado aí, nordestino, é das minhas origens, que eu não perco nunca. Mas agradecer imensamente todos os senhores e as senhoras presentes. Dizer que nós, já disse aqui que os meus ouvidos, os meus sonares são o meu maior instrumento hoje na política, muito mais, porque tudo que a gente constrói é a partir do ouvido. Eu costumo dizer, deixo até como sugestão, de repente sai daqui desse fórum, das empresas, enfim, nós temos muito curso de oratória, mas nós temos pouco ou não conheço nenhum curso que ensine as pessoas a ouvirem mais. E aí, é a partir dessa escuta, dessa oitiva que a gente constrói políticas públicas sólidas, é a partir do olhar dos dados, sim, marcadores, indicativos, que a gente constrói políticas públicas sólidas. E eu tenho certeza que as empresas que compõem o fórum e todos que compõem o fórum, a partir dos seus quadros técnicos, dos seus funcionários, das estagiárias e dos estagiários, da presidência dessa casa, construirem, sim, um Rio de Janeiro que a gente sonha para nós e para o Brasil. E por que não dizer para o mundo? Eu sou muito atrevida, eu participo de diversas discussões e debates mundiais, também, com o olhar de quase tudo que foi discutido aqui. Eu sou muito ligada ao social, mas não tem como ser ligada ao social sem ter o olhar do desenvolvimento econômico, desenvolvimento tecnológico, de pensar cidades inteligentes, cidades humanizadas, de pensar na agricultura, no alimento que chega na mesa, de pensar na indústria que embala esse... Enfim, eu não quero me estender, mas me colocar à disposição de vocês. Sou uma pessoa muito acessível, gosto de visitar e em loco, com certeza, se assim der tempo, visitarei as empresas que compõem o solo estarei com vocês, visitando, tanto eu como o Fred, a nível de regiões também, de centralizar as reuniões do fórum também. É importante, por conta desse olhar e dessa oitiva local, agradecer muitíssimo a participação que foi intensa das empresas e de todos os senhores e senhoras, que dispõem de um tempo apertado, mas que estão preocupados, assim como nós, de ver a quatro mãos o nosso Estado crescer, desenvolver e fazer muito mais bonito do que ele já faz para o Brasil, para o mundo. Muito obrigada, que tenham todos uma excelente tarde. Continue participando com a gente, enviando sugestões, propostas, para que a gente tenha bastante trabalho e volto a colocar. Sou muito ansiosa, sim. Eu tenho pressa de tanta coisa que vocês não imaginam. Eu sei que, junto com os senhores e senhoras, colocaremos o pé no acelerador e traremos o Rio de Janeiro para o protagonismo que ele sempre teve e que, em algumas áreas, vinha perdendo. Mas, unidos com o fórum nosso, colocaremos o Rio novamente no patamar de protagonista de todas as histórias. Muito obrigada. Quem quiser fazer foto, fique à vontade. Baioca adora câmara e fotografias. O fórum nosso, do chão, não peça, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL